Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, um negócio legal a gente falar que eu gosto muito de cinema é... Como que é o cinema aqui? Mas é muito bom esse café. É quase igual ao Brasil, mas tem umas coisinhas diferentes, por exemplo... Se vocês acham que no Brasil já demora pra começar o filme, é que demora muito mais. Porque aqui eles têm um programa do cinema. Eles têm... Ah, um programinha do cinema que passa antes do trailer. Então eles passam um programa que fala sobre os filmes que vão lançar, que... Que barulho é esse. Tem um apresentador que entrevista às vezes os atores. Enfim, um programinha mesmo de cinema. Aí depois o programa... Quer dizer, entre o programa tem jogos, então tem um aplicativo no seu celular. Que é um aplicativo do cinema também, de jogo. Então você compete com as pessoas da sala e aparece na tela o jogo, assim. E você ganha ponto, porque aqui tem ponto de cinema. Então, por exemplo, meu cartão de crédito eu ganho coisa de cinema. Tem vários tipos, mas eu também com cartão de crédito ganho ponto de cinema. Então cada tantos pontos eu ganho um negócio de graça de cinema. Então nesse jogo você pode ganhar ponto, você pode ganhar às vezes um jantar, um jantar... Não um jantar. Não. Tem esse jogo, então tem o programa, tem o jogo. Aí depois tem propaganda de coisa X, igual passa na TV, de carro, de... Enfim. E aí depois tem o trailer e aí depois tem o filme. Então demora realmente bastante pra começar o filme. Aqui, eu acho legal também, do Canadá, que é um país com muitas culturas diferentes. O Canadá é um país novo. Muito canadense, os pais não nasceram no Canadá. Então é como se eu tivesse meu filho aqui. Meu filho vai ser canadense, mas eu não sou canadense. Então existe muito isso. Então tem muitas culturas diferentes aqui. E isso é legal porque os canadenses, eles abraçam essa cultura. Então, por exemplo, aqui tem restaurante de qualquer tipo de cultura que você imagina, tem. E as pessoas vão, não é só brasileiro que vai no negócio brasileiro. Obviamente, muito brasileiro vai no negócio brasileiro. Muito indiano vai em restaurante indiano. Mas aqui, eles adoram comidas de outros lugares. Eles adoram. Então restaurante, eles amam comida asiática. Então aqui tem pho, tem Korean BBQ, tem o sushi. Mas tem várias coisas que eu também nunca nem tinha visto no Brasil. E aqui todo mundo come, é super popular. Mesmo que você não é da cultura, todo mundo come. Então todo mundo aqui abraça a cultura das outras pessoas. Principalmente da culinária. Então aqui, se você quer comer um tipo de comida de algum país, você vai achar. Aqui, uma curiosidade é que o Uber começou só agora em dezembro. Faz, tipo, poucos meses. Nem um ano faz que tem Uber aqui. Não tinha Uber aqui. Não tinha nada, só táxi. Então é uma curiosidade que, nossa, quando eu mudei pra cá, eu falei Como assim não tem Uber nesse Canadá? No Canadá não, né? Em BC, porque eu acho que já tinha em Toronto. Mas aqui, na província que eu moro, na cidade que eu moro, não tinha Uber. Só que aqui tem um negócio que chama Ivo. E-V-O. Evo, se você... Né? Evo. Ivo. É... Como eu posso explicar? É... Eles chamam um sistema de car share. Ou seja, é um carro compartilhado. Então você vai ver, geralmente é um padrão de carro. Preto e azul. Você se cadastra, você manda seus documentos de carteira de motorista. Você tem que mandar sua ficha de dirigir, como eu falo, sabe? Se você teve multa, essas coisas, você manda pra eles. E aí, se eles te aceitarem, você faz parte do aplicativo. Você paga uma vez, são... Acho que é 30 dólares pra você ter o aplicativo. Mas se você joga no Google promoção de Ivo, você acha aqueles códigos e não paga nada. Eu não paguei nada, meu irmão não pagou nada. Então, geralmente, você não paga nada. Eu entro no aplicativo, vejo onde tem um carro mais perto de mim. Clico lá, alugar Ivo, vamos ver. Vou até o carro, dirijo, paro onde eu quero, acabar viagem, acabou. Então, é como se fosse um Uber, mas eu dirijo. Então, você pode alugar por dia também, mas geralmente é por minuto. Se eu não me engano, é 0,46 centavos por minuto. Então, você paga o minuto do carro. E se você alugar por dia, acho que era 100 dólares por dia. E você não tem que pôr gasolina, nem nada. E já é com seguro tudo, sabe? Você só paga 0,46 centavos por minuto. Outra coisa aqui, assim, aqui Vancouver é uma cidade de praia. Então, aqui tem várias praias. Só que a praia aqui, não é legal, não é boa. Tipo assim, é praia, é praia. É legal porque é praia. Só que, nossa, não é boa a praia. Por quê? Aqui é um porto. E aqui é tudo em volta à montanha. Então, primeiro, quando você vai na praia, você não vê o horizonte. Você só vê montanha e navio. E não, até aí, ok. Só que como tem muito navio, a água é super suja. Porque é o porto, então a água é super suja. A água não é limpa, não é bonita, não dá vontade de nadar, é cheia de alga. A água é super gelada. A maré é super baixa. Então, às vezes, você vai na praia, só tem a alga, assim, e o mar, lá longe. A areia, ok, nada demais. E aqui, e não tem, e não tem, ó, no Brasil, né? Comidinha na praia, essas coisas, não. Eu não sinto que eu vim falando de uma cidade de praia, engraçado. Eu moro em uma cidade de praia, mas pra mim não parece que eu moro em uma cidade de praia. A curiosidade é que, na verdade, é uma curiosidade que mudou um pouco. Mas, aqui no Canadá, é ilegal beber em lugares públicos. Então, você não pode beber na praia, você não pode beber no parque, você não pode beber na rua, você só pode beber dentro de um estabelecimento que é legalmente pode beber, ou dentro da sua casa. Porém, agora, dois, três meses atrás, foi aprovada uma lei que a gente vai poder beber em certos lugares. Só que essa lei ainda não foi colocada em vigor. Foi só aprovada que em alguns parques, alguns lugares, vai poder beber, mas parece que vai ter um lugar só que pode beber na praia. E ainda tá meio confuso, mas eles estão, aos poucos, liberando. Porque é super estranho, você vai na praia e você não pode tomar uma cervejinha gelada, é ilegal. Amigos meus com bebida em um lugar que não podia, a polícia vem. Por exemplo, você tá com copa de Starbucks, a polícia olha, aham, deixa eu ver esse Starbucks. Cheira bebida. Aí ela joga fora, fala, ó, eu não vou fazer nada agora, mas se eu pegar vocês de novo com bebida, vai levar multa. É, aqui também, como é um país frio, em todas as casas tem aquecedor embutido. Então, igual às vezes no Brasil, algumas casas tem aquecedor, é, é, ar-condicionado, né, aqui tem o aquecedor, mas o aquecedor geralmente é no chão. Na casa inteira tem o aquecedor. E aí tem um switchzinho que você coloca a temperatura que você quer. Então, no friozão a gente põe lá no fim a temperatura e no verão a gente desliga. É difícil ter ar-condicionado nas casas. Ou seja, se tem, é um portátil, que é um de chão, que é como se fosse um ventilador, mas é um ar-condicionado, um ventilador, mas muito difícil ter ar-condicionado. Porém, em alguns ônibus e em alguns metrôs tem ar-condicionado sim, porque aqui no verão é quente. Uma coisa aqui que eu tenho raiva em casas, em apartamentos, é que o box de banheiro, né, quando você vai tomar banho tem um box, tem um chuveiro, é uma banheira, não é um chão. Só que é uma banheira inútil, porque é super rasa a banheira. Então, é uma banheira que você não consegue tomar banho de banheira. Então é muito ruim, porque eu quase caio várias vezes, porque é uma banheira, você tem que ficar ali entrando, saindo. E você não consegue nem tomar banho de banheira, porque ela é super rasinha, ela é tipo assim, ó. Continuando nesse raciocínio de casa, que é muito comum morar, as pessoas morarem em basement, que é o porão, né, que a gente chama de porão no Brasil. Só que, como no Brasil não é uma coisa comum, às vezes quando a gente fala porão parece que é um porão embaixo da terra. Só que aqui não, aqui os basements são grandes, tem cozinha, quarto, eu já morei em dois basements, dois porões, porões, vou chamar de basement, porque porão parece muito escuro com os ratos, mas não. E tem janela, só que a janela, assim, quando você olha a janela, é o chão. Então, tem a janela, só que é o chão, entendeu? Porque como ele é mais pra baixo, ele não é no primeiro andar, mas ele não é no subsolo. E tem janela, só que você olha na janela, assim, já é o chão. Muitas pessoas, as casas aqui, como são grandes, as pessoas têm o basement e transformam o basement numa casa. E aí elas alugam. Se vocês estão gostando, não esquece de deixar o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Outra coisa que é engraçada aqui, quando a gente fazia barbecue, né, o churrasco, meus amores canadenses achavam demais o jeito que a gente faz churrasco, porque o churrasco deles é como se fosse um jantar. Então, tipo assim, tudo bem, é churrasco, lá fora é churrasqueira, mas você pega, prepara tudo, cozinha tudo de uma vez, come, acabou, igual o jantar. Prepara, cozinha, comeu. E aí, quando a gente fazia churrasco, quando a gente morava num outro lugar, numa casa que tinha um quintal, e a gente fazia o churrasco direto, e eles achavam super legal que o churrasco do Brasil você fazia, e aí passava, todo mundo comia, você comia em pé, você pegava com garfo. O churrasco deles é que não. Outra coisa é biquíni. O conhecimento comum, vamos dizer, é que os biquínis brasileiros são sempre os melhores, que os gringos adoram biquínis brasileiros, porque, gente, a parte de baixo do biquíni aqui é uma calcinha da avó, não é zoeira. Dá na mesma se eu estiver usando um short ou uma parte de baixo de biquíni aqui. Então, eles não vão te julgar se eu estiver com um biquíni do Brasil, que, vamos dizer, mostra um pouco mais a bunda. E a parte de cima, não, é minúscula, mas a bunda não pode mostrar, sabe? Enfim, isso daí é só cultura, nada de errado, nada de mais, mas eu não consigo comprar biquíni aqui. O Natal aqui é realmente no dia 25 de dezembro, então a gente tem a ceia no dia 24, né? Espera até meia-noite pra comer, fica até umas 3 da manhã, sei lá, no dia 25, volta pra casa, dorme, acorda, vai fazer o almoço do Natal. Aqui é diferente, então, por exemplo, quando eu namorava esse menino canadense, eu passei dois natais com eles, então, no dia 24, a gente ia pra casa deles, como meio que comemorava, assim, mas não comemorava o Natal, fazia um jantarzinho, qualquer tipo de janta, não era comida de Natal. É, no dia 25, eu geralmente ia pra casa dele, 11h30 da manhã, a gente abria os presentes, e aí tinha um almoço, que aí era o Natal mesmo, que é Peru, essas coisas, que é a mesma comida do Brasil. E aí, sei lá, era de dia o Natal, né? Bom, aqui também, é... o beijinho que a gente dá no Brasil não é comum, você fala, oi, um beijinho ou dois beijinhos, depende, não é comum. Mas também eles não são tão simples, por exemplo, eles não dão... realmente, é zero comum você dar beijo. Mas depois que você conhece eles uma ou duas vezes, você... eles falam oi com um abraço, mas não com um beijo, mas só abraço, tipo, oi, oi, não... só. Mas se você acabar de conhecer a pessoa, a maioria... eu vou com a mão, oi, tudo bem? E aí, depois, talvez, na segunda vez que você conhece, a pessoa te abraça. Outra coisa que eu achei que é bem legal, que é bem legal, né? Mas é uma coisa que faz sentido aqui, e no Brasil eu acho que a gente faz errado, vamos dizer, que é tu se espirrar na mão. No Brasil, o que a gente faz? Atchim! Na mão. Aqui é tudo no cotovelo, no cotovelo, nessa parte aqui. Então você faz... Atchim! Tudo aqui. Por quê? Mano, a mão, né, você rela em tudo. Você espirrou aqui e relou em não sei o quê. Aqui você não rela. Então, agora, principalmente, né, que a gente aprendeu com a pandemia, com a pandemia, com a corona, tudo... Nada de espirrar na mão. Outra coisa que eu amo no Canadá é se as pessoas chegam no horário. No Brasil, eu sempre cheguei no horário, eu sempre era a primeira otária a chegar... Não, mentira, eu tinha outros amigos que chegavam no horário, mas eu sempre era... Eu sempre chegava no horário. Nunca me... Não gosto de atraso. Pra mim, se você marcou com a pessoa no horário, você se programa pra chegar naquele horário. Não gosto de atraso. Eu tenho pânico no atraso. Então eu amo aqui, porque aqui, realmente, todo mundo chega no horário. É super mal educado você não chegar no horário. Só que uma coisa engraçada aqui é assim, você tem que chegar no horário. É mal educado você chegar 20 minutos antes e é mal educado você chegar 20 minutos depois. Obviamente, se acontecer alguma coisa... Pô, alguma coisa que não tem muito o que você fazer. Se você se atrasar, não tem problema, mas... É... Se for sempre e se você se atrasar por nada, realmente é super feio aqui, super mal educado. Mas também você não pode chegar adiantado. Você tem que chegar no horário. Outra coisa que também... Eu tô falando muito. Tudo eu falo. Outra coisa que também... Aqui também... Tudo eu falo. Aqui também. Não sei o que eu falo. Não sei o que falar sem falar aqui também. Bom, o cartão de crédito aqui também... Não, para! O cartão de crédito... Tem um negócio que eles chamam de TEP. Eu... Eu saí do Brasil já faz quase 5 anos, então eu não sei se isso já chegou aí ou se já se popularizou aí, porque deve ter, só que eu não sei se é popular. Mas é que tudo no cartão de crédito ou no cartão é um... Tudo assim, 90% das coisas. É um TEP. Então, você não insere o cartão. Você só bate... Tipo, só bate o cartão assim. Sabe? Então você pode bater seu celular. Você só coloca em cima... Nem precisa relar. Você só coloca assim... Em cima da maquininha e vai. E geralmente é até 200 dólares o TEP, senão você tem que mesmo colocar o cartão. E agora com o Corona é melhor ainda que todo mundo... Você não precisa nem relar na maquininha. Você só... Só chega perto o cartão ou o seu celular ou o Apple Watch também. Ou o Watch que você tiver ou o celular que você tiver. Atravessar na faixa... 100%. Se você não atravessar na faixa e a polícia vê, você vai tomar multa. Não é sempre que acontece. Eu, às vezes, faço errado e atravesso fora da faixa. A gente até brinca que a gente fala assim Brazilian Way, jeito brasileiro. E não tenho orgulho disso, tá? Mas a gente faz isso. Mas muito pouco, mas faz. sempre atravessar na faixa porque se você estiver atravessando na faixa os carros aqui param pra você. Então tem várias faixas aqui de pedestre que não tem nem sinal. Você só precisa ir na faixa que o carro vai parar. Não pode... Não pode não. Eles se incomodam muito se você usar perfume forte. Eu não gosto dessa... Eu gosto de usar perfume, tá? Eu não gosto muito que eles se incomodam com perfume, mas... Não é que eles se incomodam com perfume, mas sabe igual... A gente tem muita mania de lotar de perfume. Quando você entra no lugar todo mundo sente seu perfume e isso daqui não... Eles odeiam. Acham super mal educado. Ninguém é obrigado a sentir seu perfume. Tipo assim. Eles... Alguns... Eles usam perfume, só que é o perfume que você sente só quando você abraça, quando você chega perto da pessoa e aí você sente o perfume dela. Super mal educado você... Sabe? Você tá no ônibus e alguém senta do seu lado e fica cheirando seu perfume. Eles ficam putos. Continuando esse negócio de higiene. Tem muita gente fedida aqui, gente. Pelo amor de Deus. Brasileira é cheiroso, cara. Tem muita gente fedida aqui. Eles não tomam banho. Não são todos. Mas... Definitivamente mais que no Brasil. Mas não são todos. Eu só... Não são todos. Mas... É... Eles realmente... É verdade esse negócio de não tomar banho. Uma ou duas pessoas que trabalham comigo que... Eu tinha um gerente que era brasileiro e ele teve que puxar a pessoa pro lado e falar assim... Você está fedendo troca de camisa e põe o desodorante porque ele não está dando. E as meninas também... Isso nem fede. Mas... Eu tenho umas amigas e eu não sei como não fede mas tipo... Elas lavam o cabelo uma vez por semana. Eu não sei. Às vezes tem gente também que lava o cabelo uma vez por semana. Mas uma vez por semana não tem condições. Eu lavo o cabelo todo dia. O que é errado. Mas eu lavo o cabelo todo dia. Eu não consigo tomar banho e não lavar o cabelo. E essas meninas lavam o cabelo uma vez por semana. É óbvio que aqui é um país que você não sua que você não está morrendo de calor. Tudo bem. Mas podia lavar três vezes por semana ou duas vezes por semana mas uma vez por semana não tem condições. Também uma coisa que eu acho bom mas que no Brasil não é possível fazer é quando você vai no banheiro você joga papel higiênico na privada. Não existe você joga papel higiênico no lixo. E se você for parar pra pensar faz sentido. Porque imagina né você faz um cocô lá e joga papel no lixo e fica lá né. Então faz sentido. Só que no Brasil não tem como porque o encanamento não é igual e entope não é a mesma coisa. Só que isso é muito bom. É você limpa e já dá descarga. Acabou. Então é isso gente. Essas foram as coisas que eu fui lembrando. Se eu lembrar mais de alguma coisa talvez eu faça outro vídeo mas como eu disse tudo isso foi o que eu achei de diferente no Canadá e no Brasil com a vida que eu tenho no Canadá e com a vida que eu tinha no Brasil. Com certeza tem mais coisa diferente e às vezes algum costume canadense que pra mim era um costume diferente pra você pode não ser. Mas foi isso. Tudo isso é baseado na minha experiência aqui no Canadá. E não se esquece de se inscrever no canal curtir o vídeo e se você gostar compartilhar se quiser me perguntar alguma coisa deixe nos comentários ou me manda lá no Instagram arroba petrissengabi e é isso. Fui! Tchau! 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 Tchau!